O Instituto Geral de Perícias, o IGP, esteve no local durante a manhã desta sexta-feira. A sala de educação física da escola William Theodor Schirman foi o alvo dos invasores no bairro Itoupava Central. O local, que fica atrás do ginásio de esportes, guarda materiais esportivos, equipamentos eletrônicos e relatórios dos professores. O local foi invadido por essa janela. O vidro que foi quebrado foi trocado por um pedaço de madeira. Agora quem está lá fora não tem visão do local. A sala foi facilmente invadida. Eles quebraram o vidro da janela e entraram, reviraram bastante, estragaram bastante os escaninhos dos professores, mas não levaram nada de valor da escola. Pelo menos isso não aconteceu. Esse armário de ferro, onde ficam documentos e relatórios escolares, foi arrombado. Era o único lugar que estava chaveado. A direção da escola acredita que os invasores estavam atrás de celulares e notebooks e que a iniciativa foi realizada por ex-alunos. Tivemos ali computador, impressora, aparelho de som com entrada para pendrive, né? Mas na realidade acredito que eles queriam algo maior, tipo notebook, para poder negociar e não conseguiram. A última vez que a escola William Theodor Schirman foi invadida foi há seis anos. Tivemos aqui.